Olá, pessoas. Voltei. Ela voltou e tá de casa nova, rica. Gente, olha essa piscina! Fazer um brinde aqui. E com ela, um tímido, umas delícias. Quanto cara gato, Jesus amado. Minha mãe vai me matar. Aqui, não é permitido nenhuma interação física com a finalidade de ter prazer sexual. O paraíso virou um inferno. Ninguém vai conseguir me controlar. Ninguém, ninguém. Ou vem o prêmio de 500 mil reais diminuir cada vez que o fogo no rabo fala no exalto. 10 mil reais é muito dinheiro pra um beijo. Aí, quebraram a cama! Dá pra quebrar a cama de outro jeito. Eles precisam decidir se eles querem se relacionar com alguém de verdade. Obrigada, tipo, eu sou isso pra c******. Você iria ficar chateado, por exemplo, de me ver com outra pessoa? Gente, o clima tá ficando muito quente. Adeus. Cadê a Lana? Será que tá tudo liberado? Tá muito difícil se comportar nesse... Vocês colocaram a prioridade de vocês acima de qualquer um que esteja aqui. Eu tô muito triste. Preciso te beijar e não... Meu Deus. Tuani, Davi, Caio. Vamos perder muito dinheiro. Dois de vocês devem deixar o retiro agora. Não é possível, não é possível. Eu me culpo muito porque eu me sinto mal. Eu posso falar? Então, beleza. Só fala mais breve. Eu não me envolvo sentimentalmente com ninguém. Eu não vou me ferir. Seja homem e fale... Eu sou homem e assumo. Tá todo mundo louco. Não vai rolar. Falando em gastar dinheiro. Hoje eu tô que tô. Agora vamos ver o que vai acontecer. Se a galera vai querer o dinheiro ou vai querer a putaria. Brincando com fogo?